E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta ao MS2 e mais uma viagem para vocês nesse mapa que eu apresentei no vídeo passado. A galera pediu para deixar para o download, a gente vai estar colocando uma ideia no decorrer da viagem, como que faz o download, beleza? Então vamos abrir a porta para os andantes entrarem e vambora andantaiada. Deixa... Opa, parece que eu não ativei aqui o negócio da porta. Aí, beleza. Vambora andante, vambora andante. Bom dia. Opa, está na mão. Pronto, nenhum mais o andante. Então vamos nessa então, né? Ô tia, mas... Esperou o busão sair para você entrar? Vai. Ah, falou oi amigo, oi amiga. Deixa eu acender a lanterna aqui. Pô, tem um ponto ali, todo mundo vai ali e tem uns andantes que ficam aqui nesse outro ponto aqui, vai vendo. Será que vai? Que motorista maluco. Maluco nada, rapaz. Bom dia. Sou doido. Bom dia. I'm dark. I'm dark para você também. Vamos nessa. Eu estou fazendo a linha 19. Estou fazendo a linha 20. Bom, conforme prometido para vocês, né? Eu comentei na gameplay passada, se tivesse bastante gente pedindo aí, eu estaria vendo um jeito mais fácil para vocês. Que eu até falei na gameplay passada que foi difícil colocar esse mapa para funcionar. Vocês não tem noção. Então, eu não queria passar essa dificuldade para vocês. Como a galerinha estava pedindo e eu estou aqui para ajudar. O que eu fiz? Eu upei esse mapa em um servidor aí. É só vocês fazerem o download. Está na descrição do vídeo, tá? Faz o download, descompacta, pega todas as pastas que quando você descompactou, opa, que você descompactou, pega todas as pastas e joga na raiz do seu jogo, tá? Se você estiver usando alternativo, você vai jogar no... procura Puzzle MSI e joga lá dentro. Se você estiver jogando, tiver o jogo, é só fazer o download e colocar dentro da pasta do seu jogo na Steam, tá? Aí, você vai selecionar, é... entrar no jogo, selecionar o mapa e se divertir aí, tá? Eu não vou falar como que faz para colocar o ônibus no seu mapa, porque eu acho que todo mundo sabe, né? É só entrar na pasta mapa, vai ter o ROF do mapa lá, pega esse ponto ROF e coloca no ônibus que você quer. Aí, a hora que você entrar no jogo, o ônibus vai estar funcionando dentro do mapa, beleza? Vamos entrar aqui. Obrigado pelos amigos que deixaram aí, né? Nos comentários que vocês queriam o mapa. A gente faz isso por vocês, né? Então, valeu pela força aí, tamo junto. Bora socar o dedão no like e compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal. E é isso aí. Vamos terminar essa viagem, então? Vamos, fia. Nem falou comigo, mole? Passageiro pouco... Pouco chato, né? É a segunda linha. Na verdade, é a terceira linha que eu estou fazendo, né? Uma eu joguei para testar o mapa. A outra eu closei para vocês. Foi a gameplay passada. E agora, essa outra linha aqui, né? É a primeira vez que eu estou rodando essa linha. Vamos ver como é que eu saio. Se eu não me perco, né? E os andantes vai ficar reclamando aí, cara. Muito balanço. Ninguém vai descer. Não tem ninguém no ponto. Segue reto. Olha os caras reclamando, saca só. Deu aquela leitura no mapa. Esse motorista é louco. Quer ver? Até que não estão reclamando muito, não. Eu sei que ia reclamar mais. Linha 20 é para lá. Beleza. E aqui? Eita. Pô, são duas linhas 20. Eu não estou fazendo nenhuma das duas. Ah, então deve ser o sentido ao contrário, né? Porque ali vai para onde eu voltei. Então deve ser a esquerda. Vamos torcer que seja. Ó, é só verificar aqui a próxima parada. Quer ver, ó. Só ver o nome. Eu acredito que seja sim. Ó, linha 20. Just, vamos ver se é. Vamos ver se é. Just, bom dia. Está aqui, ó. Just, beleza. Então a gente está no caminho certo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que tem chão. Ó, abriu o semáforo. Olha que sorte, rapaz. Linha 20. Direita. Ó, a reclamação. Não pode fazer curva que fala que a gente tem imprudente. Não sabe dirigir. Você não viu nada. Só de raiva eu vou dar aquela freada brusca. Sobe, tio. Sobe que o semáforo vai abrir. Ai, tia. Opa. Opa, tudo jóia, fi. Ó, semáforo abriu. Linha 20 reto. Aquela leitura no mapa. Faz parte. Será que vai ter uma subidinha aqui? Ah, nem. Quer ver? Mais uma lida no mapa. Sobe, tio. Sobe que o semáforo abriu. Não quero perder o semáforo ali. Opa. Linha 20 reto. O que que essa cidade tem de construção, cara? Só maquinar no meio da pista aí. Na outra linha tinha, né? Essa linha tá tendo. Semáforo aberto. Qual lado que eu vou? 20, 20, 20. 20 é reto. Olha aí, só veio a menininha. Os marmões vão entrar também. Só menininho. Hello. Hello. Menininho ou menininho? É menino ou menina? Menino ou menina? Menino ou menina? 20, 20, 20, 20. Pra cá, pra cá. Não. Reto. Olha lá a construção no meio da pista lá. Ponto de ônibus aqui. Ninguém vai descer. Ih, tem a voazinha aqui. Será que ela vai? Esses motoristas precisam aprender a dirigir. Vai, vó. Não vai, né? Marvado. Ih, vó, hein? Ó, pegamos os semáforos abertos. Vai vendo. Pouca sorte. Aqui tem um ponto. Quer ver? Falei. E aí? Vamos. Bom dia. Aqui, eu acho que é dar continuação naquela pista que a gente tava, né? Rapaz, a gente tá tendo sorte, hein? Tão pegando todo o semáforo aberto. Tem um ponto de ônibus aqui, rapaz. Vai vendo. Essa eu não quis nem papo. Linha 20. Pra cá, ó. 18, 19 e 20. Eu tô dando certo pra ir pra onde? Aqui, no caso, já faz parte da mesma linha que a gente fez, né? No vídeo passado. Só prestar atenção pra ver se não vai ninguém. Ah, vai, ó. A vozinha. Ô, louco, vó. Ele tá lá na frente, vai ficar aí. Meio louco. Esse motorista é meio louco. Alô? Vamos, vó. Ainda paga indo por cima, vai vendo, rapaz. Só preciso pagar, não. Só já é veinha. Mostra a carteirinha de identidade. Quantos anos? 100 anos. Acho que a gente já deve tá perto. Vamos ver se tem mais gente aqui, ó. Vai, não vai, vai, vai. Se mexeram porque vai. E mais vozinha aí, rapaz. Vai voar. Opa. Opa, tá na mão, fi. Mais ninguém? Ô, louco. Vai, será que vai? Vai, uma só. Aqui, tia. Eu não vou parar o ônibus aí, não, hein. Vai pra você ver. Vai só pra você ver, ó. Saca só. Não vai, né? Então, por que que você andou, andante? É um andante mesmo, viu? Já cai pra cá. Chegamos. Beleza? Deixa eu fechar a telinha aqui. Eu andando, descer todo mundo aí. Pode descer todo mundo. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Tá na descrição do vídeo, conforme eu falei. Só fazer o download, descompactar. Jogar todas as pastas na pasta raiz do seu MSI, tá? Depois entra lá e escolher o mapa pra você se divertir aí. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.